Estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Doutor Responde, aonde nós tiramos todas as suas dúvidas. Se você tem dúvidas, manda um e-mail para a gente, o e-mail está aí no seu vídeo e a gente responde na medida do possível, ok? Tirando as suas dúvidas e o assunto hoje é quimioterapia e atividade física. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta. O paciente que está tratando de um câncer está passando pela quimioterapia. Pode fazer uma atividade física? Quem responde é o doutor César Coimbra. Boa tarde, doutor César. Maita, boa tarde. Com relação à pergunta que nos foi feita, a prática de atividade física no paciente com câncer, de uma forma geral, ela é bastante estimulada por nós médicos. É claro que existem algumas situações em que a atividade pode ser contraindicada. É por isso que ela deve ser orientada por um profissional médico. Mas na grande maioria das vezes ela é estimulada. Ela melhora a aceitação do tratamento, diminui a fadiga e o cansaço que muitas vezes o tratamento dá. Diminui dores no corpo que o tratamento fornece. Em muitas situações ela atua também como prevenção, ou seja, ela diminui o risco da doença voltar, da doença recair. Então a prática de atividade física, e quanto mais intensa possível, tanto a parte aeróbica, quanto a parte funcional, quanto a parte de musculação, ela costuma ser bem indicada na parte de oncologia. Tanto em pacientes que estão em tratamento, quanto pacientes que já terminaram o tratamento, isso acelera na sua recuperação. Volto só a afirmar que isso precisa ser liberado pelo profissional de oncologia e ser acompanhado por um profissional de fisioterapia e de educação física. Então, essa prática, de forma geral, é extremamente estimulada por nós, médicos da oncologia clínica. Muito obrigado, boa tarde a todos. Doutor César, um grande abraço, obrigada pela sua participação.